Salve o cruzeiro das almas, salve o dia 13 de maio, salve os preto velho, adorei as almas. Meus irmãos de fé, quando vocês for fazer a deformação na casa de vocês, nunca esqueça de fazer primeiro a limpeza na casa. Limpa a casa todinha, varre, passa pano, tira poeira, depois vocês tomam banho, depois vocês fazem a firmeza para as almas, né? Você incende uma vela, põe uma água, um cafezinho, o que vocês quiserem fazer, aí sim, aí depois vocês fazem a deformação. E é isso aí, eu vou ensinar vocês como fazer a deformação hoje aí. Salve, salve meus irmãos de fé, Deus abençoe, ilumine os caminhos de cada um de vocês, né? Hoje é dia 13 de maio, colhi essas ervas no quintal, deixei secar aqui de ontem para hoje, né? Que eu vou fazer uma deformação na minha casa, né? Que hoje é dia dos pretos velhos, né? Pedir força e proteção, né? Para que eles possam fazer a limpeza espiritual no meu lar, né? E essas ervas todas eu colhi ontem. Está tudo secando aqui, uma já está sequinha já. E é isso aí, vamos lá. Está aqui a minha panelinha que eu fiz, com o cabinho para não queimar minha mão. Já firmei aqui o cruzeirinho das almas, né? E vamos lá fazer a defumação, né? E que ervas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a licri, guiné, mirra, arruda, abricaminho e ajurema. Agora eu vou ensinar vocês aí como é que... Põe o fogo nisso aí, né? Que muita gente põe no fogão, muita gente põe em brasa. E eu já gosto de jogar um álcool aí, ó. Jogo o álcool, né? Mas tem que cuidar, gente, que mexer com o fogo... Aí, ó. Não é brincadeira, não. Fogo espirra, aí tem que ter cuidado. Eu estou acostumado já. E deixa queimando. Deixa queimando até o fogo apagar. Aí que vai dar aquela fumaça boa de fazer defumação. Ó. Dá para não pôr fogo na casa, gente. E quem gosta de cantar um pontinho, quem gosta de fazer oração, né? Aí fica, ó, né? O critério de vocês, né? E vocês também abrem a casa todinha. Deixa a casa toda aberta, né? Para que possa sair, né? Todo mal, toda impuridade dentro da casa de vocês. E aí, vamos que vão, né? Deixa queimar bem. Aí apagou o fogo. Vamos lá, né? Corre, girapaiogum. Corre, girapaiogum. Filho, esquece de fumar. Umbanda tem fundamento. Precisamos preparar. Vou corrigir, apaiogum. Filho, esquece de fumar. Umbanda tem fundamento. Precisamos preparar. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da jurema. Da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Com beijo, alegria e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Com beijo e alegria e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Corre, girapaiogum. Filho, esquece de fumar. Umbanda tem fundamento. Precisamos preparar. Defuma eu, babá. Defuma eu. Defuma eu, babá. Defuma eu. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da jurema. Da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Com beijo e alegria e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Com beijo e alegria e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Oi, corre, girapaiogum. Filho, esquece de fumar. Umbanda tem fundamento. Precisamos preparar. Oi, corre, girapaiogum. Filho, esquece de fumar. Oi, Umbanda tem fundamento. Precisamos preparar. Defuma eu, babá. Defuma eu. Defuma eu, babá. Defuma eu. Defuma com as ervas da jurema. Da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Com beijo e alegria e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Com beijo e alegria e alfazema. Oi, vamos defumar, filhos de fé. Saravá nos pais, xalá. Saravá sete falandes de luz. Saravá todos os orixás da Umbanda. Salve os pretos velhos. Salve os dia 13 de maio. Saravá senzala. Saravá terreiro. Preto velho vem na Umbanda. Lembrando do cativeiro. Saravá senzala. Saravá terreiro. Preto velho vem na Umbanda. Lembrando do cativeiro. Saravá princesa Abel. Saravá Pedro I. Saravá os pretos velhos. Que são chefes de terreiro. No dia 13 de maio. Os fazendeiros todos choram. No dia 13 de maio. Os fazendeiros todos choram. Chorou, chorou. O ordenado de nego acabou. Chorou, chorou. O ordenado de nego acabou. Eu perdi as almas. As almas me atenderam. Eu perdi as almas. As almas me atenderam. É as santas almas lá do cruzeiro. É as santas almas lá do cruzeiro. Cajueiro Bento. Cajueiro Bento. Onde nasceu Jesus. Cajueiro Bento. Onde nasceu Jesus. Minha Virgem Imaculada. Rezava os pés da cruz. Minha Virgem Imaculada. Chorava os pés da cruz. Abra a porta do céu São Pedro. Deixa as almas trabalhar. Abra a porta do céu São Pedro. Deixa as almas trabalhar. Oh, minhas almas. Venha me ajudar. Oh, minhas almas. Venha me ajudar. Oh, minhas santas almas. Vem me ajudar a abrir os meus caminhos. Purificar minha casa. Limpar todo esse ambiente. Oh, minhas santas almas. Esteja sempre junto de mim. Me abençoando. Me fortalecendo. Me trazendo novos horizontes. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Salve 13 de maio. Salve, salve.